Não aguentei depois da primeira vez que eu te vi Me perguntei quem é você que eu quero saber Você pode me dizer, vem com uma pergunta Eu quero uma resposta, será de mim O que você gosta, será de mim Já é tarde demais, pra ver atrás E me expressar, é tanta coisa sem querer te falar Pra quem me está, pra quem me está Só percebi a malha notícia Deu vontade de morrer Sentindo os cães, na batalha Achoquei, me apaixonei Não acredito que eu voltei Só por causa de você Veio sempre ter alguma chance De te ter, de te ter, de te ter Já é tarde demais, pra ver atrás E me expressar, é tanta coisa que eu queria te falar Pra quem está, pra quem está P Mans heim, me apaixonei De te ter, de te ter de te ter E me alarmou Música P secondly